Olha só pessoal, esse é mais um Fala Cardão. Fala Cardão não para, né? O Fala Cardão nem bem chegou da Europa, já fomos pra Brasília e agora nós estamos em Itu. Sabe o que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo a inauguração de um espaço gigante aqui da AgroZotec e pra não ficar só na inauguração do espaço gigante, também a gente tá fazendo o lançamento da nova marca que se chama Iaber e é dia de festa. E como tem dia de festa, hoje tá cheio de gente importante aqui, cheio de gente da prateleira de cima. Um deles tá aqui do meu lado, o Luciano Ribeiro, que é o vice-prefeito aqui da cidade. Luciano, obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito obrigado pelo convite e é uma grande felicidade pra gente, enquanto representando o prefeito Guilherme Gazola, estarmos na inauguração desse espaço maravilhoso, muito grande, um local muito organizado. Com certeza a marca nova lançada hoje vai ganhar muito com isso. E nós como situanos só aplaudimos, ficamos felizes, é o crescimento da AgroZotec na nossa cidade, gera mais emprego, tá desenvolvendo junto com o Itu e a gente tá muito feliz, tá parabenizando todo mundo aqui. Ó, eu falo que eu sou um homem de sorte, Deus cuida muito de mim, eu ando bem, mas vocês aqui, rapaz, com um empresário que faz um negócio desse aqui na cidade de vocês, é muito bom, né, Rafael? É muito bom, porque a gente vê que a economia tá girando, né, tivemos a pandemia, a pandemia até atrasou o desenvolvimento do espaço aqui, mas graças a Deus isso já foi passado, né, e vamos desenvolver cada vez mais e mais uma vez, parabenizamos a AgroZotec e que venha mais empregos e que venha mais negócios pra nossa cidade. A cidade aqui é famosa no Brasil inteiro, né, por fazer só coisa grande. A cidade é muito conhecida pela sua riqueza cultural, né, pela sua história, né, mas realmente, temos muitas marcas importantes aqui e tá crescendo agora a AgroZotec, vai tornar-se uma marca grande também no Brasil, com certeza. Maravilha. Ô, Luciano, obrigado aqui pela sua participação aqui no nosso programa Fala Carlão, viu? Obrigado, Carlão, pela entrevista aqui, agradeço, né, mais uma vez a todos e estamos muito felizes aqui, trago uma saudação do nosso prefeito Guilherme Gazala a todos. Maravilha, é isso aí. Falei com o vice-prefeito aqui, o Luciano Ribeiro, nessa inauguração, pensa, cai como uma luva na cidade de Itu, porque isso aqui é gigante barbaridade. É isso aí, gente. Fala Carlão, não para.